Teve gente que achou que eu não ia falar, comentar sobre os pedais aí da milha náutica, né? Mas é muita gente hoje comprando casco, fazendo adaptação, querendo saber se o Power Drive, se o Evo Drive vale a pena, compensa ou não compensa, né? O valor, o investimento, comprar pra botar ali no caiaque usado, que comprou só o casco. Fica no vídeo aí, vamos falar deles agora. Eu sou Leandro Espartano, seja bem-vindo ao nosso canal de pesca. Já vai se inscrevendo, ativando aí o sininho de notificação. Vai compartilhando esse vídeo aí com força. Me ajuda a divulgar esse trabalho aí, pra levar essa informação a muita gente, né? Esse canal aqui, como eu sempre falo, as perguntas não ficam sem resposta. E vamos estar falando hoje aí sobre os pedais da milha náutica, né? De preferência o Evo Drive e o Power Drive. É vantagem ou não é vantagem? Hoje tá se encontrando os caiaques da milha náutica aí, só o casco, bem barato, né? Bem acessível. Casco aí a dois mil reais, dois mil e quinhentos, três mil. Você compra aí um Hulk, um Leader, um Torque, um Iron, né? Você compra aí um Raptor. Tá bem barato mesmo. O que tá caro é o pedalzinho. Pedalzinho aí saindo pela hora da morte, né? Mais de três mil reais um zerado. E tá pagando aí num usado aí, dois e quinhentos, dois mil. Pois bem, galera, vamos lá. Começando pelo Evo Drive, né? O Evo, ele se difundiu do Power. Uma carcaça mais frágil, de polímero, né? É um plástico bem duro, bem resistente, porém, um corpo mais fragilizado, aonde temos visto direto engrenagem trepando, quebrando direto, dando muito problema. Inicialmente, essa carcaça vinha com poucos parafusos, aonde ela se desmontava, saía quebrando tudo. Hoje, a carcaça já foi remodelada, o corpo é composto por diversos parafusos, mas ainda assim não caiu na graça. Ninguém, em sã consciência, tá comprando o Evo. E muita gente ainda optando pelo Power Drive, né? O Power Drive tem a carcaça de alumínio, seus retentores, o seu formato ali, bem forte, né? Consolidado já no mercado, mas mesmo assim, o Power Drive ainda divide opiniões. Por um lado, a galera que defende, que bate, mas vive passando raiva, vive passando aí várias situações, né? E a outra galera que passa raiva, mas continua comprando. Eu não entendo, porque o pedal, hoje em dia você compra ele, o pedal tá vindo sem graxa nenhuma dentro, já foi comprovado que ele bebe bastante água, bebe, retentou, não segura, então essa água que vai pra dentro do pedal, se não tiver lubrificação, é água salgada, marizia, diretamente no ferro. E a engrenagem não aguenta, vai comer a engrenagem toda, vai comer o eixo, vai comer rolamento, vai comer tudo, tudo. Tem gente que no desespero, tá enchendo o pedal de óleo, muito óleo mesmo, tão botando um óleo maneiro, dizem que fica mais leve, acaba com aquele barulhinho chato, né? Porque tem um barulhinho chato ali no Power Drive, tem, parece que tem algum bicho dentro do pedal, então botando óleo resolve, eu não posso afirmar, eu não posso desafirmar essa prerrogativa, né? Porque eu nunca fiz o teste, também nunca acompanhei de perto, mas tem gente que tá botando óleo bem grosso lá dentro, tá topando de graxa náutica até a boca, e tá resolvendo. Então, galera, eu, comprando um caiaquezinho desse aí com entrada de pedal, eu falo pra vocês, tentaria adaptar um pedalzinho mais em conta, mais barato aí, mais barato, porque as peças não são tão fortes, resistentes, reclamação tá aí, reclamação pra caramba, pós-venda, não é maneiro, não é maneiro. Ah, que isso, Espartano? Não é, não é, não é, não é, não é, você olha os grupos aí de WhatsApp, você para pra bater um papo aí pra galera, e, e, pô, é sufoco, é sufoco. Assistência técnica não tem em lugar nenhum, assistência técnica é lá onde fabrica, ou seja, já tem que pagar o envio jogando o pedal lá, já tem que pagar o envio retornando, aí é dinheiro de peça, é dinheiro disso, aquilo, passa três, quatro meses, já tá tudo brocado, já tá tudo estourado de novo, então, galera, pensa bem, pensa bem, pode procurar outros vídeos querendo saber acerca dessas informações que você vai ver que não é história minha, não é pra poder prejudicar ninguém, só passando feedback, só passando a visão mesmo. Valeu, rapaziada? Se inscreve e comenta aí, comenta aí, sua dúvida, fala aí com a gente, aí que a gente vai responder. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto